olá o artesanato de hoje olha só que vai ser essa linda cestinha peso de porta feito com tulipa é um bom presentinho para o dia das mães uma lembrancinha para o dia das mães simples e fácil de fazer quer aprender vem comigo sou amélia do canal arte com amélia vamos começar pelos materiais vamos precisar de pouquíssimos materiais ó tecido retalhinho barbante feltro cola vamos precisar também de um saco para fazer a base do peso de porta uma malha vou passar as medidas na medida que eu for confeccionando a peça eu vou falando as medidas para vocês ok vamos lá começar para fazer esse peso de porta eu usei um saco aquele saco que vem com pão coloquei areia dentro as minhas bases são todas iguais eu já ensinei fazer essa base aqui no aqui no canal né eu cortei a garrafa de dois litros coloquei areia dentro e deu um nó aqui aí em seguida eu vim com fuchico esse fuchico aqui ele mede 32 centímetros porque essa malha aqui ela estica bem se você for fazer no tecido você corte assim 35 o tamanho desse círculo aí coloca essa base aqui dentro e faz um bom acabamento porque ó com a linha bem resistente ela vai ficar assim porque nós vamos fazer esse dessa cor aqui a cliente já vai comprou essa cestinha encomendou outra parecida com ela uma corzinha clara mais clara queria essa cor aqui para fazer esse babado aqui eu usei oitenta centímetros assim de largura que vai ser lilás a outra que eu vou fazer ó oitenta centímetros de largura e aqui a altura é doze e meio se você tiver tesoura de picotar você passa aqui aqui eu fiz apenas rasgar porque eu acho que fica assim mais rústico aí você vai dobra aqui ó faz uma dobra você deixa aqui uns três centímetros aqui ó se você souber costurar o elástico você costura elas puxando bem se não é melhor você fazer a mão aí você vai passa só uma linha aqui nela todinha primeiro fecha né costura as laterais aí depois que passa o alinhado ela fica assim olha aqui eu coloquei o elástico mas eu tive que puxar bastante olha já ficou babadinho pronto para fazer as tulipas eu fiz assim um retângulo de 10 aqui de largura por 7 eu fiz no papelão porque eu vou fazer muitas tulipas dessa eu já tenho cinco cestas dessa encomendada aí eu venho aqui coloco em cima do tecido risco e corta em cima do risco e em seguida eu passo uma costura aqui ó passo uma costura aqui vou até colar aqui para você ver é muito simples e fácil de fazer essa essa cestinha com tulipas mas você precisa ficar até o final do vídeo meninas para não perder nenhuma nenhum detalhe nenhuma explicação costurou aqui você pode fazer a mão ou a máquina ou até mesmo colar não desvira do jeito que está aqui passa um alinhado aqui embaixo passa um alinhado aqui quando passar o alinhado você vai desvirar e ela vai ficar assim ó aí vamos colocar o enchimento aqui dentro para formar a tulipa aí depois você vai dobrar aqui um centímetro você vai vincar dobrando aqui um centímetro você precisa fazer isso depois que fez isso você pega que acha o meio onde tem a costura aqui ó você vem aqui ó com a linha e agulha aí dá um ponto aqui ó unindo as duas partes essa tulipa serve também para você fazer caneta e não gostaria de pedir a vocês se tiver gostando dos meus vídeos deixa aquele like e quem não for inscrito se inscreva aí no canal para ajudar o nosso canal a crescer para me trazer coisas maravilhosas para vocês olha depois que você der o ponto aqui no meio você vem faz isso ó junta essas duas partes aqui ó para formar esses cantinhos aqui ó o problema aqui é que tem que vincar bem ó você tem que vincar se você for fazer muitas passe o ferro que a vincar fica bem vincar bem direitinho ó aí dá um ponto aqui no meio eu mostro já como vai ficar ó pronto ó aí ajeita aqui os cantinhos da tulipa aí vocês vão fazer com calma fazer no capricho aí em seguida você vem com essa continha aqui essa continha número 4 pérola quer dizer olha esse aqui é o que dá o charmezinho na na tulipa você vem e costura aqui faz duas vezes aqui eu fiz 6 tulipa para colocar na nossa cestinha peso de porta você pode botar mais mas eu quis fazer só 6 agora eu vou ensinar você a fazer essa alça essa alça você pode fazer uma trança você pode também fazer desse mesmo jeito aqui ó eu vou deixar esse molde para vocês porque eu sei que vocês têm dificuldade em desenhar tá bom assim até aqui ó você vai colocar o tecido assim ó esticando para as laterais coloca aqui em cima você risca você não corta do jeito que ele tá aqui você costura em cima do risco deixando abertura desse lado e desse aqui ó costurou em cima do risco recorta e dá uns piquezinho nas curvas e em seguida coloca fibra enchimento olha só olha só como foi que ficou vamos vamos montar essa linda cesta aqui ó para folha eu usei feltro mas você não tiver feltro você pode fazer com tecido verde costurar e desvirar né aqui eu usei o feltro tá aqui eu vou passar a medida da folha eu fiz sete folhas mas quiser fazer mais fica a gosto vocês são muito criativa vocês gostam de decorar eu acho lindo ver os trabalhos de vocês quando vocês fizerem essa cestinha me marca lá no instagram é arroba arte com amélia olha a altura da folha é sete e meio e a largura aqui é treze eu vou deixar o molde dessa folha a linha junto com a linha junto com o da alça da cesta aí é só cortar riscar cortar em cima do risco aí com essa caneta aqui para tecido da caneta aqui ó para tecido eu fiz essas nervurinha muito simples ó só fazer assim só quatro tá boa tá bom então esse dois lacinho eu fiz ele com fita esse lacinho aqui ó você pode fazer com fita e também pode fazer com tecido com malha que eu tô usando pedaço de malha é o mesmo tamanho da tulipa né que eu passei para você né treze centímetro aqui aqui em cima é dez centímetro e aqui é sete se você quiser maior você pode aumentar aí você vem assim ó para fazer o laço ó muito simples esse lacinho só fazer isso dobrar para o meio para o meio novamente aí agora aqui é só passar uma costura você vai alinhavar aí você pega um pedacinho de de malha estica e costura aqui no meio ele vai ficar assim ó muito simples eu peguei um barbante também eu fiz só assim ó um lacinho assim e amarrei aqui no meio para colocar o outro de tecido em cima mas se você não quiser fazer também não precisa pode deixar só o de tecido eu coloquei esse porque eu acho que fica mais bonito vamos começar a montar a montagem da nossa cesta peso de porta você vem aqui ó primeiro vamos botar os colar assim e em seguida dá uns pontinhos olha você vai fazer isso ó achar bem aqui no meio né aí vem cola assim ó você precisa ficar segurando bastante aqui a alça já está pronta eu dei uns pontinhos aqui pegando na alça e na base do peso de porta agora em seguida você olha a costura que deixa para trás meninas eu gostaria de pedir a vocês quem não acionou o sininho vocês acionem porque é bom para vocês acionar o sininho porque assim que eu postar um vídeo novo novo no canal vocês vão ficar sabendo toda terça e sexta 1 e 30 tem vídeo novo aqui no canal arraste com amélia olha a gente deixa essa bordinha aqui passando para dar uma profundidade aqui da sexta ó você vem aqui com a cola e cola e cola ela todinha aqui pode ser colado não tem problema mas alcinha você precisa dar uns pontinhos porque vai ter cliente que vai pegar mas você avisa que não pode mas mesmo assim você precisa colocar dá uns pontinhos quer dizer você tá percebendo que eu tô deixando a profundidade aqui para colocar a estulipa aqui dentro é linda viu tenho certeza que você ainda não vira esse modelo aqui na internet e é muito prático de fazer você vai aproveitar os retalhos que você tem na sua casa pode ser malha pode ser o retalho que for e essa cestinha eu vendo por 20 reais e não sei se dá para vender na cidade de vocês porque também varia né o preço de região para região estou passando o preço porque tem meninas me pedindo porque facilita muito para elas eu dando uma noção de preço pronto o babado da sexta está todo já colado agora vamos colar as tulipas meninas eu gosto de colar primeiro quer dizer as folhas eu gosto primeiro de botar assim ó de colar a folha aqui ó vou colar as folhas dessa vou colocar aqui a posição assim ó para você ver como foi que eu colei as folhas eu vou colar a folha assim agora vou tirando e vou colando dessa mesma maneira vou colar todas assim vou colar aqui atrás ó também primeiro eu gosto de colocar elas no lugar depois eu vou tirando e colando pronto as folhas já estão coladas agora vamos colar as tulipas deixando essa costura aqui para trás eu fiz assim ó eu colei aqui uma no centro uma folha aqui no centro e colei a tulipa colar aqui para você ver menina presta fica atenta na hora da montagem da cesta eu tô montando assim mas se você quiser montar de outro do seu jeito também pode fique à vontade eu centralizo essa tulipa pressiono bem aqui no meio e em seguida eu passo um pouquinho de cola aqui na folha e colo na tulipa se você perceber que não colou direito vem com mais cola coloque e pressione bem agora vamos colocar colar as outras tulipinhas as maiores tem umas sempre tem umas que fica maior as maiores o molde é o mesmo mas sempre na hora que com as maiores outras menores aí você procure colocar as menores aqui na frente ó nessa posição aqui eu estou colocando vou botar uma amarelinha aqui porque já tem essa laranja colocar essa outra aqui você pode fazer todas as bem colorida fica a seu gosto e vou colar essas outras duas aqui são seis tulipas não vou botar outra amarelinha assim ó vou colocar nessa daqui eu tô colocando sete tulipas pronto pronto agora vou do jeito que tá aqui eu vou tirando uma por uma e passando cola assim ó e vou colar todas deixando a costura para trás e pressionando bem vou colar todas eu já colei todas as tulipas muito bem colada agora eu cortei uns pedacinhos de barbante assim do tamanho de sete centímetros dobrei ao meio vou passar um pouco de cola aqui ó e vou colar entre as tulipas aí você se você tiver esse barbante tudo bem mas se não tiver não vai deixar de fazer por isso viu é porque eu acho que com esse barbante ela fica mais bonitinha mas linda olha aí você vai botando o tanto que você tiver aí de barbante se não tiver né como eu falei deixa sem aí em seguida você vem com esse lacinho e cola aqui ó você pode colar no meio eu acho que eu vou colar no meio para ficar diferente da outra vou colar esse lacinho aqui no meio e em seguida vou colar o outro lacinho já colei eles aqui esse lacinho aqui em cima e para finalizar nossa linda sexta eu vou colar esse lacinho aqui na frente se você quiser você também pode mudar a posição desse laço botar aqui nas botar aqui dois laterais e esse aqui botar de lado e não precisa colocar esse aqui do meio se você colocar dois aqui porque senão vai ficar muita informação se você tiver botão aquele botão de joaninha você também pode colar aqui na sainha dela aí fica seu gosto né quanto mais você agregar mais a peça vai ficar vai ficar mais caro né a peça e assim não ó tá simples e linda meninas eu dei esse movimento aqui nessas folhinhas esqueci de falar para você vou falar agora ó eu fiz a folhinha aí eu puxei assim ó quando é no feltro eu dou uma puxadinha ela fica um pouquinho ondulado olha aí ó como dá o formato como a folhinha fica legal a gente fazendo assim tá aqui o nosso belíssimo trabalho de hoje essa linda sexta peso de porta feito com tulipa muito prática de fazer espero que vocês tenham gostado que ela é um pouco grande aí eu tô mas vou centralizar aqui ó e quem gostou deixa aquele like não se esqueça de compartilhar com as amigas de vocês obrigada por ter ficado até o final do vídeo e até o próximo tchau